Depois de muitos pedidos, estamos aqui de volta para comentar o segundo episódio da série Harry e Meghan, série documental, também conhecida como Reality Show, que a gente está chamando aqui pelo nome que é de verdade, né? Um reality show de fake news, eu não sei. Um reality show de mentiras. Agora temos uma mesa, estou no sentido próprio, como era falando aquele programa lá? Do Chacrinha, né? O Chacrinha, Pedro, de lá, 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 lá. Pois é, estou me achando. Vamos analisar aqui o segundo episódio. Foi sofrido, olha, eu preciso... Eu não sei o que vão ser, o que vão ser dos próximos três episódios, os últimos. Eu não me engano, o terceiro, mas os três últimos, o quarto, quinto e sexto, eu não sei o que eles vão abordar, porque já mentiram tanto, só nesses dois. E que é um enrolado, vocês gostaram? nossa, que chatice, meu pai já assistiu o segundo, falei, já acabou o primeiro já tinha mais necessidade podia ter parado no primeiro, né mas não parou no primeiro, foi pro segundo, e vai ter um terceiro quer dizer, já tem um terceiro, é porque eu não vi ainda vou botar aqui silencioso, porque eu nunca vi sentar pra gravar, aí resolvem ligar é isso, né além de uma, também gostaria de ter me arrumado mais hoje pra poder gravar esse vídeo bonitinho, saindo da nossa mesa com uma roupa bonitinha, mas o Rio de Janeiro ele tá ensaiando pra quando o juízo final chegar, e aí a gente for todo mundo aí abartado, atacado ancorado nas chamas do abismo, aí é um ensaio, pra gente já ter essa resistência é o que eu acho que é isso, né não sei, não sei se o carioca tem esse karma aí, a gente talvez queimar no mármore do inferno, mas enfim eu tô junto aí com os carioca vamos segurar as mãos todo mundo, vamos cantar combaiá combaiá my lord é isso, mas antes de começar o vídeo deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados siga também o nosso Instagram e a nossa fanpage lá no Facebook arroba letretashow custa nada e é de graça bom, vamos lá o episódio começou com a primeira mentira né, que não é bem uma mentira mas é aquela paranoia que eu já comentei é uma meia meia mentira talvez uma meia verdade talvez, né uma meia mentira que também seria uma meia verdade né, que é a história dos paparazzis eu achei uau não sei se vocês repararam nisso a Megan ela é aquela pessoa são tão insuportável que é aquela pessoa que bota apelidinho nas coisas sabe que em vez de chamar Instagram chama de Insta né, Facebook Face aí o paparazzi é Pops nunca vi isso porque uma coisa que a pessoa odeia e ela quer chamar de Pops claro que pra puxar saco dos Pops pra não sair como ai, tá vendo como porque a pesquisa da Ana detestava, né vou deixar bem claro que ela odiava aquilo ali aí a Megan porque a imagem que ela quer passar é de uma pessoa adorável coisa que ela não é porque ela é uma pessoa detestável e aí ela quer chamar as coisas pelo diminutivo né, Pops Pops depois o Wills mas é uma parte que a gente fala do Wills que eu quase olha é porque eu não tava segurando um balde na minha frente porque senão eu ia botar tudo tudo ali, né vai embora porque foi ridículo ridículo enfim então a panóia dos paparazzis aí começou com eles ali dentro do carro falando que era uma das coisas que eles não sabiam como que eles iam lidar, né teve até a história da festa lá que eles foram um pouco antes da imprensa britânica dos tabloids descobrirem né, o relacionamento dos dois eles foram pra uma festa de Halloween e aí como é Halloween né, fantasia tava todo mundo ali fantasiado ninguém saberia quem era o Príncipe Harry acho que só a fantasia da Meghan era um pouco mais reveladora porque até porque como eu já expliquei aqui Suits não foi uma série famosíssima não foi uma série tipo Friends né, tipo Seinfeld então não fez tanto não era do algum Doctor Who da vida, né então não fez o sucesso todo as pessoas não sabiam quem era a Meghan Mark ainda mais numa festa de Halloween né, óbvio que ninguém ninguém sabia então foi ela foram né, foram ela o Harry uma das filhas lá do Príncipe Andrew né, a Princesa Beatriz e o Jane não sei o que uma das duas foi lá com o marido também nessa festa aí e aí ela fala que a paz acabou porque eles começaram a correr atrás dela agora engraçado porque ela deixa isso escapar aí nesse nesse documentário e é uma coisa que o Tom Bauer falou também no livro, né no Revenge porque o Tom Bauer falava que no começo lá no Canadá ela tava amando aquela atenção toda porque era isso que ela queria desde o começo né, ela sempre quis essa fama ser realmente uma celebridade né, que ia ter essa atenção toda que ela não conseguiu ter insultos mas que ela ganhasse um dinheiro legal e tal mas os insultos não eram uma série assim, ainda mais lá no Canadá, né o Canadá já não é um país em si que fica como é que eu posso dizer as pessoas não ficam atrapalhando a vida dos artistas então não ficam no pé de ninguém não ficam pedindo pra tirar foto nem nada então você tem que ser um artista assim bem, bem tipo talvez Celine Dion seja uma pessoa que não consiga andar nas ruas do Canadá com paz talvez Celine Dion mas do contrário né, só mesmo tendo a mídia que não era bem do Canadá eram paparazzis dos tabloides ingleses porque é realmente os tabloides ingleses ali também eu não sei não sei se eles enxergam a família real como um grande aquário que eles gostam de ver os peixinhos nadando pra lá e pra cá que a gente tá fazendo é, porque é uma coisa que realmente vende todos se vocês entrarem nos sites do The Sun do Daily Mail todos esses esses jornais eles tem uma aba só pra isso né, que se chama Royals aí você vai lá sempre vai ter uma notícia de da família real né, envolvendo aí algum membro enfim né ah, isso aqui também foi ótimo o trabalho da Megan como ativista que ela mostrou né, que acho que uma das amigas comentou que realmente era um casal olha, magnífico tudo a ver porque ele um ativista ela um ativista esqueceu de dizer que os dois eram de tal baté né faltou esse detalhe aí pulou né ops ficou como que nem os dois ativistas de verdade o Harry é porque faz parte do trabalho dele dentro da instituição como eu falei é um as pessoas que trabalham dentro da instituição tem esse papel cerimonial diplomático também e diplomacia é o que? é você fazer esse tipo de coisa né é preocupação com o meio ambiente é preocupação social é preocupação então tá batendo obviamente que não é uma coisa que vem vem da pessoa ele não tá fazendo aquilo que ele gosta porque ele ama não, tá fazendo ali porque eu trabalho ali e a Megan eu também já contei aqui nas resenhas que eu fiz sobre o livro Revenge que ela também não era uma coisa que ela amava né na verdade ela sabia que o tempo dela como atriz estava acabando as temporadas de Souls isso não me engano quando ela começou a fazer isso devia estar na metade assim né tipo lá pra terceira quarta temporada ela começou a entender que aquilo ali teria um prazo de validade né aquela carreira dela e realmente o livro ele fala uma coisa que é muito certa pra um artista sair de uma série de sucesso ou uma série de sucesso no sentido dela ter um salário legal né como na série de Souls que a série de Souls querendo ou não por mais que não fosse uma série que se estourou mas pro pro que ela se propunha ela durou muito tempo durou acho que sete temporadas se não me engano foi bastante tempo sete ou oito temporadas eu pensei e aí ela só participou da última né e a Megan até ela conseguir um próximo é muito difícil até pra pessoas que saem de uma série muito famosa como Friends né todos eles tentaram nenhum pegou né o Matt LeBlanc acho que foi o primeiro que tentou fazer uma série só do Joey mas não pegou porque é difícil mesmo e cansa um pouco a imagem da pessoa então ela tem que dar um tempo mesmo né até pegar no tranco de novo então ela ficaria com esse período aí sem a cué né sem a cué dos episódios então seria difícil aí que ela teve essa ideia de montar o blog né o The Tig no começo era um blog mais de lifestyle mostrando a vida dela no Canadá comidas não sei o que e aí depois foi andando aí por esse lado de questões humanitárias né mas não porque ela era uma pessoa que gosta ali que ama né ai amo trabalhar na ONU tiveram até vários barracos na ONU né que ela queria participar de alguns eventos com a Emma Watson e a Emma Watson deu o fiofó como resposta pra ela enfim né então é realmente uma ativista de Taubaté ela não é uma coisa ela sempre fez isso pensando no comercial não era uma coisa que ela nasceu sabe que tem essência daquilo ali não quero eu quero fazer o trabalho social não a outra coisa também que apareceu no episódio que os tabloides começaram a investigar a vida dela isso realmente assim é uma imprensa bem suja né tanto assim o Tom Bauer que é a pessoa que escreveu o livro Revenge ele tem opiniões muito severas contra a Meghan que eu até discordo porque ele fala que fica chamando ela de Gold Digger que era uma mulher pobre que era uma pessoa rica ela não é verdade por mais que ela não fosse uma pessoa extremamente rica mas ela não era uma mulher pobre era uma pessoa que tava ali num caminho de conseguir alguma coisa por mais que talvez ela não conseguisse ali como atriz ela conseguiria dentro do trabalho dela no site ela seria uma influencer atualmente mas enfim e aí eles tem esse tipo de de opiniões assim que eu acho que não é bem por aí cai até meio que do misoginismo enfim coisas do tipo não gosto não gosto não acho que é legal aí nesse ponto eu realmente concordo com ela aí ficava escolhendo a vida da pessoa os erros do pai os erros da mãe os erros do pai são erros do pai erros da mãe erros da mãe então o que a pessoa tem a ver com isso tem nada a ver com isso começam a inventar a história de que ela morava num bairro e na verdade ela morava naquele bairro aí começam sabe então assim eles querem construir uma personagem que na verdade não existe e que é difícil de você provar que ele não existe porque ela não era uma pessoa tão pública assim por exemplo se uma Madonna da vida namorasse alguém ali da família real todo mundo ia saber de onde a Madonna veio porque as pessoas já sabem na verdade por mais que o tabloide dissesse uma coisa as pessoas saberiam que ele é uma grande mentira porque já é de conhecimento popular porque é o passado que a pessoa tem enfim então essa parte eu concordo com ela que foi um abuso muito grande por parte dos tabloides agora uma grande mentira essa daqui essa daqui eu vou falar com gosto e que está no livro lembram que eu falei da história da P&G que ela disse que ela mudou o mundo com a propaganda da P&G grande mentira pois é eu nem sabe assim juro pra vocês eu achei que ela não ia ter coragem de colocar isso porque ela já contou essa história várias vezes e a própria P&G já falou que não foi por conta dela mas enfim vou contextualizar aqui pra quem não se lembra pra quem não assistiu o episódio ela fala que a P&G que é aquela marca de coisas de produtos de limpeza pra casa ela fala que quando ela era menor era mais jovem bem jovem mesmo ali pré-adolescente ela estava assistindo acho que nem era pré-adolescente era criança mesmo ela estava assistindo a propaganda e era uma propaganda bem machista que mostrava as mulheres ali de uma forma assim não muito respeitosa digamos assim então ela viu essa propaganda não gostou na série acho que até passa um trecho da propaganda não gostou dessa propaganda como as mulheres foram mostradas e aí ela fez uma carta reclamando horrores pra P&G só que como eu expliquei lá na resenha que eu fiz do livro muitas pessoas fizeram essa resenha também fizeram uma carta que na época não tinha internet então se mandava cartas então ela mandou cartas aí pra P&G mandou essa carta aí como muitas outras pessoas devem ter mandado também e aí a P&G tinha pedido desculpas depois publicamente e mudou o comercial só que não foi por conta de uma carta da beldade que eles acharam e aí ela fala ela teve a cara de pau de falar no documentário que uma irmã pequena não sei o que uma garota mudou o mundo olha minha irmã pelo amor de Deus a cara nem tremeu nessa hora nessa hora eu fiquei de eu quase desliguei eu falei não isso aqui é isso aqui isso aqui tá ultrapassando todos os limites mas não fiz porque eu sou uma pessoa que precisa de vírus então eu preciso assistir essa série inteira mas tá difícil eu vou te falar menina olha essa série é absurdo é hábita tem que ficar anotando as coisas é uma nota com mais ódio ainda que é isso que ele usa coisa errada e vem voltar olha complicadíssimo e aí os tabloides eles voltam a falar sobre ela começam a chamar ela de favelada de aquilo que eu falei de Goldieger de uma pessoa que é aproveitadora coisa não deixa dizer verdade mas não nesse jeito também como os jornais estão falando mas enfim então isso isso eu realmente não achei legal e eles tem essa coisa de ficar ofendendo principalmente quando é mulher porque você quando é com o cara você vê que é sempre um conto de fadas eu lembro quando a Kate apareceu ela também foi atacada por conta disso eu contei a história mas também era outra que as pessoas não se ajudam porque a Kate ela se matropulou em todas as matérias do cara sabia o que ela queria não que eu veja isso como um problema inclusive bato palmas uma pessoa que sabe o que quer vai lá e faz a Kate fez isso e a Megan também fez isso eu não consigo ver defeitos mas as pessoas acham que isso é horrível porque se fosse o contrário não sei mas enfim isso é uma outra questão e a Kate também foi atacada no começo e depois as coisas mudaram porque depois que ela foi aceitando entendendo como é que era a podridão dos tabloides ela meio que foi engolindo sapo porque realmente a Megan até reclama que ela fala que as pessoas ali dos paláculos da própria instituição mandavam ela engolir seco e seguir com a vida dela eles não iam ficar imagina gente se você ficar justificando tudo que sai quantos tabloides que tem só na Inglaterra sei lá quantos mais de 10 fora os que tem na Inglaterra aí já pega o do reino Unido inteiro depois pega o da Europa inteiro imagina se o palácio fosse pegar um por um pra ficar desmentindo olha não era bem isso minha filha mas ia ter que ter um galpão de pessoas só pra poder ficar justificando então é o tipo de coisa que o palácio realmente ele fala cara engole engole deixa o povo esquecer porque uma hora esquece vão achar uma outra treta uma outra pessoa pra atacar e deixa atacar depois vamos seguir com a vida várias vezes a Kate fez isso e aí a Megan reclamava também porque com a Kate eles iam lá justificar algumas coisas e com ela não mas a gente a pessoa já tá dentro da instituição há 700 anos por causa da Kate aí chega a marmota acaba de sentar como diria Romário acaba de entrar no ônibus e ainda que sentar na Dona Elis é demais né pois é aí ela reclamou horrores disse que teve que contratar também segurança particular isso é mesmo também é óbvio né mas a gente vai morar um príncipe da família mais famosa que tem família real mais famosa não é mais rica mas a mais famosa que a gente tem principalmente dentro da cultura pop é claro que a pessoa ia ter que contratar uma segurança né até ela fazer parte daquilo tudo ali acho que eu comentei isso também no livro que o livro fala sobre fala que o Harry contratou segurança pra ela porque era mais fácil dela ir pro Canadá do que aliás ela ir pra Inglaterra do que o Harry ir pro Canadá né muito mais fácil lógico imagina a movimentação tanto que deve ser complicado pois é enfim aí terminou mais ou menos assim aí eu não sei próximo episódio vamos ver vamos passar mais raiva é porque aí eu não sei gente Deus que mais que tem pra você mostrar que mais que mais de história que vocês querem falar que é a parte que vai embora né essa parte também vai ser boa gente olha três episódios justificando porque que a pessoa saiu porque eu tenho essa teoria também já até comentei aqui né eu e minha amiga a Mari a gente tem essa teoria que ela por exemplo o Spotify pra quem tá escutando né o podcast do Spotify foi feito pra ela justificar tudo que fala como a Fabina não justificou ela tá se justificando então todos os tópicos se você pegar todos os temas né dos episódios dos podcasts ela se justificando ai porque me chamaram de diva ai porque me chamaram disso ai porque me chamaram daquilo ai porque me chamaram não em alguns ela não deixa tão claro em outros você vê que ela é desse sempre a narcisa né o narcisismo da mulher gritando ai meu Deus do céu enfim a Leonina muito que bem eu sobre isso e não tá nada bem bom vamos lá né tem mais quatro ai pela frente lembrando que o próximo o próximo bloco de episódios sai agora dia 15 atualmente tem só os três no momento que eu tô falando aqui gravando esse vídeo que esse vídeo tá indo ao ar também só tem os três primeiros vamos pros próximos pra ver o que vai dar Jesus segure minha mão e vamos deixa ai nos comentários o que você achou também desse episódio ai né as mentiras é bom que vocês já estão estudados todo mundo é letrado aqui no canal todo mundo já entende já sabe a cobra caninana que a pessoa realmente ama deixa ai nos comentários qual foi a pior desse episódio antes de sair deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados um beijo com queijo e até a próxima tchau tchau